Bom, vamos explicar agora por que o preço-alvo da ação muda. O preço-alvo está gravado em um vídeo meu passado, tá? A diferença do preço de cotação hoje em dia ao preço que os analistas esperam chegar daqui, vamos supor, um prazo de um ano. Vamos supor que o preço dessa cotação aqui esteja de R$ 5,00, tá? E o preço-alvo da ação seja de R$ 10,00 para o final do ano. Um upside de 100%. Opa! Bom pra caramba se você comprar R$ 5,00. Bom, e aí? E aí que ocorre a crise. Bom, ocorreu a crise, por que que muda o preço-alvo, tá? A perspectiva futura. Bom, porque a crise desacelera a economia. Vamos citar um exemplo aí para ela ficar de mais fácil de entendimento. Vamos citar o setor da construção civil. Tem muita alavancagem, algumas empresas, tá? Não todas. Tem uma possibilidade de bolha e tem uma desaceleração da economia, beleza? Desacelerou a economia, de certa maneira, afeta muito a taxa de juros, câmbio, inflação. Mas vamos supor que a taxa de juros, se a taxa de juros continuar baixando, o custo da dívida fica menor, beleza? O custo da dívida estimula as pessoas a se endividarem mais e comprarem mais as empresas respectivas. Bom para as empresas, né? O problema é que no Brasil, o brasileiro está com a sua fonte de renda quase que, em grande parte, comprometida. No principal, com o imobiliário, casa própria, nada contra. Mas vamos continuar citando o setor da construção civil. Como eu citei, tem muita alavancagem. Quanto mais alavancagem, maior o risco. Aí vamos supor que essa empresa X, tá? Desacelerou. E esse preço-alvo dela, que estava de R$10,00 para o final do ano, tá? Que era um preço estipulado, previsto, de acordo com as condições econômicas que estavam no momento anterior à crise. Aí instalou-se a crise. O que que ocorre? Como a crise, perdão aí gente, deu um lápis da memória. Mas como a crise afeta o faturamento da empresa, e justamente por afetar o faturamento da empresa, esse preço-alvo é previsto com base no quê? Com base no faturamento da empresa. Ou seja, que ela vai crescer e dar lucro. E o preço dela vai subir justamente por essa perspectiva futura. Bom, tendo em vista isso, a crise afetou o quê? O faturamento. A projeção de faturamento da Cia. Logicamente, vai afetar o seu preço-alvo. Aí vamos supor que o preço-alvo foi para R$4,00, e ela está sendo cotada a R$5,00. O investidor que tem a ação dessa empresa cotada a R$5,00 com um preço-alvo de R$4,00, falou, opa, a gente vai perder dinheiro. E aí começa a vender essa ação e o preço dessa ação cai para R$2,00, R$1,00, sei lá. Mas é isso aí que ocorre. Está tudo ligado intimamente ao faturamento da empresa. Crise econômica, falência, ou qualquer problema micro, empresarial, setor, regulamentação, com relação ao governo, ir lá e modificar, fazer o embargo. Qualquer coisa que infrinja o faturamento da empresa, modifica o seu preço-alvo. Modifica. Sua maneira de ganhar dinheiro. Minha dica, como sempre, é... Fica esperto. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se não gostou, não tem problema, clique em não gostei. Se estiveram assistindo através do Facebook, compartilha. Ajuda um amigo teu a entender por que o preço-alvo se modifica. E se inscreve no meu canal, eu fico esperto. Muito obrigado.